Bom dia, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Estou passando aqui rapidinho para deixar um recado e para se refletir. Hoje vamos ter a festa da inauguração da grama sintética. E também para comemorar a nova logo do plano de sócio torcedor do Botafogo. É festa, é comemoração, mas o torcedor, a torcida, não quer isso. O que ela quer é um time que jogue com vontade, com raça e que seu investidor, quem comprou 90% do Botafogo, trate o Botafogo e a sua torcida como eles são. São gloriosos e faz parte da história do futebol brasileiro e mundial. E isso nós não vemos. Quando você passa em general severiano, você vê lá o último título relevante do Botafogo. Campeão brasileiro de 1995. Ainda querem que nós apoiamos uma coisa em que ele mesmo abandonou. Ele abandonou o Botafogo. Ele não está dando a mínima. Faz do Botafogo o seu ganha-pão e é mesmo. CT, grama sintética e outras coisas mais. É para tudo. Vai ser para a maioria das coisas. Menos para um Botafogo glorioso de verdade. Aquele que a gente quer disputando o título com os nossos rivais. Eu me sinto triste porque nós não somos aquela torcida que se contenta com pão e circo. Pelo menos eu, raiz, torcedora das antigas, não me contento com isso. E outra coisa. Você acha que com esse planejamento, com essas coisas, você vai renovar a torcida? Nós somos chacoteados. É. Nós somos sacaneados. Nós somos debochados. Desbochados pelos próprios, algumas partes de torcida e pelos próprios dirigentes. O tempo inteiro. Fora os nossos rivais. Mas os nossos rivais são as partes, não é? Agora, quando você vê torcedor, mídia, dirigente tirar sarro da cara do torcedor, é para ficar muito triste. Eu estou triste. Porque você vê muitas críticas de torcedores como eu, que critico, e critico com toda razão, porque eu não me contento com migalha, com o que estão fazendo com o nosso Botafogo. Que, na realidade, esse time aí, do Botafogo, não representa a grande massa da torcida gloriosa. Não representa. E as pessoas sabem disso. Elas querem ser enganadas. Ou querem te enganar. Eu vou comemorar grama sintética. Eu vou comemorar louco do sócio torcedor. Eles querem que você ajude. Porque o cara está gastando dinheiro. Alô! Acorda! O cara é milionário para pagar um bando de puxa-saco. É milionário para ir para o Lyon e outros mais. Vende as nossas joias e vai vender mais. E eu vou ajudar o Textor. Porque hoje não é Botafogo, não. Ele tem dinheiro. Ele só não quer gastar o seu dinheiro. Ele quer gastar o seu dinheiro. O meu dinheiro. Agora, para isso, tem que ter um time competitivo. Um time com treinador de verdade. E com consideração pela torcida gloriosa. Que nós não temos. Nós não temos nem de dentro da torcida. Grande parte, né? Torcedor mimimi, Nutella, critica. Não valoriza o raiz. Não valoriza a história. Torcedor que faz parte da história. Enfim. Que é tudo do torcedor. Mas o Botafogo e quem representa hoje ele. Que comprou o Botafogo. Não dá a mínima. Nem para mim. Nem para você. É muito triste. Em vez de nós estarmos comemorando títulos. Ou comemorando um time, pelo menos, que jogue futebol. Como nós gostamos. Nem isso nós comemoramos. Agora, hoje, tem comemoração da inauguração da grama sintética. É isso. Cada hora, uma palhaçada. Para mim, uma palhaçada. O Botafogo tem que almejar coisas realmente grandes. Porque nós, raízes, nós, torcedores das antigas, e que nós propagamos aos nossos parentes, ou quem é botafoguense da nossa família. E quem não é, aqui no canal eu falo direto. A gente não quer uma torcida manipulada, burra. Senhor. Não precisa acreditar na Elisa, não. Mas raciocina. Pensa. Vê o futebol como bem mais abrangente. Não vê o futebol assim, que você vai entender muito bem o que eu estou falando. É muito triste você ver em que o Botafogo se transformou. O Botafogo é o palhacinho da turma. O legalzinho da turma. Em que não incomoda ninguém. Só comemora. Isso aí. Grama sintética. Festinha. Show. E quando o cara contrata um ou dois jogadores, acha que tem que ajoelhar e agradecer até que ele está fazendo isso. Olha, disseram que ele é pau duro. Olha, ele está comprando. Alô. Ele não está lidando com uma quitanda. Ele está lidando com o Botafogo de futebol. Quem trata e quem quer tratar o Botafogo assim, diminui pior o Botafogo do que esse cara. Do que o Tex. Enfim, eu jamais vou me contentar e nem vou me enganar com essas cortinas de fumaça, com esse oba-oba, com esse circo que estão fazendo. Tudo. Em tudo que tem no Botafogo. Nós queremos apenas um time competitivo, contratações pontuais e um cara que falou que tem dinheiro investir de verdade no Botafogo e respeitar o Botafogo e a sua torcida. O cara não dá a mínima e hoje tem sócio-torcedor. Sócio-torcedor para quê? Sinceramente, você vai ajudar e parabéns para você. Para pagar os fã-clubes de Tex. É isso. Inclusive, eu até botei aqui, ó. Teve gente que eu li em alguns lugares, fala que a torcida é de ácidos. Porque eles estão carentes. Está na hora do Botafogo renovar a torcida, que a torcida só reclama. Olha os absurdos que você ouve. Estou dizendo só algumas coisas, tá? Se você pesquisar, você vai achar coisas piores. Agora, esquece que a torcida sempre apoiou em todos os momentos. Encheu em estádios na Libertadores. Por quê? Porque o time jogava bola e outros campeonatos mais. Quando se exigiu e quando teve time competitivo e que jogava futebol, a torcida sempre esteve lá. Agora, com esse time que está aí, há um ano e pouco, que não está jogando nada. Que é apoio, que é sócio-torcedor. A torcida está cansada. Cansou de ser otária. A torcida que eu digo é a torcida verdadeira. Não é a que manipula você. Dar dinheiro mensalmente para um clube que não dá retorno nenhum ao torcedor por 30 anos. É simplesmente rasgar o seu dinheiro, o meu dinheiro suado. É triste, gente. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Agora, dizer que vai ficar anos na fila de espera vai motivar os torcedores novos? Temos que ser realistas. A torcida reclama porque espera algo no mínimo decente. Que o time jogue com raça, já que não podemos ter um super time. Uma coisa é perder disputando. Outra é fazer papelão em jogos sofríveis. Eles querem que nós ajudamos, mas não dão nada em troca. Faça o time competitivo. Faça o Botafogo ser rival dos rivais de verdade. Não é só participação e ficar em meio de tabela. Que com certeza a torcida irá apoiar e irá comprar sócio-torcedor. Não adianta ser ter lindo, não adianta coisas maravilhosas se não tem um time competitivo com raça e com a cara da verdadeira torcida do Botafogo. Fazendo isso, pode ter certeza que não precisa fazer festinha, nem eventinho, nem nada. Porque a torcida sempre, sempre vai fortalecer e sempre vai apoiar. Há do Botafogo se não tivesse uma torcida como a nossa. Principalmente a mim. Que passei uma época, 21 anos sem título. E fora outros períodos aí longos, longínquos, que nós passamos aí nessa penúria. E continuamos passando. Quem não entende o que é ser Botafogo não merece nem explicação. E o pior, não tem consideração nenhuma nem respeito a nós, torcedores das antigas. Que só nós sabemos o que nós passamos antes, durante e agora. Porque é verdade. Eu não estou nem um pouquinho feliz. Não estou mesmo. E a contratação que ele faz não faz mais do que a sua obrigação. Ah, ele estava investindo. Ele comprou o Botafogo barato por 90%. E ele tem que fazer o mínimo. Mas ele faz? Não. E quer que você dê tudo pra ele. A gente é bobo, mas não é tanto. A torcida não é mais boba. Não se deixe levar e nem se deixe ser manipulado. Amor, nada tem a ver com exploração. Ok? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Porque eu não tô feliz. Eu acho que a grande maioria não está. Porque ver que o Botafogo não é isso aí que nós estamos vendo. E não é essas palhaçadas. Porque pra mim isso é uma palhaçada. Nós queremos time competitivo, treinador, time sendo rival, sendo temido e disputando títulos de verdade. Você vê, a Agua Santa tem tantos exemplos aí de times que não tem tanto nome, mas que com trabalho bem feito, com raça, com time competitivo, conseguem disputar de igual pra igual com os mais tradicionais. E sabe o que eu acho engraçado? Você vê que o discurso é assim, o Grêmio empata e perde, Palmeiras empata e perde, Internacional empata e perde. Só tem um pequeno detalhe. Veja os títulos deles. Do Palmeiras, do Grêmio, do Inter. Vai lá, vê lá. Tem Copa do Brasil? Tem Libertadores? Tem Mundial? É só ver. É isso, crianças. Mais um dia. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Mas não se esqueçam. Se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa. Porque aqui é o canal da torcida gloriosa. E aqui é canal raiz e canal verdade. Sempre. Um bom dia. Uma ótima terça-feira pra nós. E que Papai do Céu nos abençoe. Beijo grande. Beijinho, beijinho. Tchau. 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 Tchau.